Fala pessoal, Fernando César aqui e hoje eu vou apresentar para vocês a reforma do meu novo estúdio, do meu novo escritório. Aqui onde eu moro, eu peguei esse quarto e montei esse home office. Tinha uma mesa, um sofá, algo que sobrou dos meus escritórios antigos e a ideia agora é trabalhar em casa. Esse é o meu projeto para os próximos anos. Estava funcionando bem, mas não era exatamente o que eu gostaria, então decidi iniciar a reforma. Para as paredes, eu escolhi o cimento queimado e eu mesmo decidi fazer a aplicação. Não faz sujeira, é bem fácil. Em uma tarde, eu consegui deixar as paredes do jeito que eu queria. Durante esse processo, eu também fui até a marcenaria Dias. Eles fizeram os móveis do meu apartamento inteiro e eu sentei com eles para escolher exatamente o projeto, o desenho que eu gostaria dos móveis no meu escritório novo. Mostrei as referências, fiz uns rabiscos, expliquei mais ou menos o que eu gostaria. E o resultado foi esse projeto aqui. Fizemos as medições, tudo certinho, definimos cor do material e então aguardei a produção. O prazo era de aproximadamente 60 dias. Enquanto eu aguardava, eu comecei a trabalhar na mesa da minha sala. Foram dias longos, mas valeu a pena esperar. Bom, finalmente, depois de muita sujeira, muita espera, o escritório começou a criar forma. E esse foi o resultado. Os móveis são preto acetinado, os detalhes mesa e tampo, são tons de madeiras claras. E qual era a ideia desse projeto? Além de ter um ambiente muito agradável para trabalhar, servir de cenário para gravações de vídeos aqui do canal. Sim, gente, eu vou voltar com o canal. O projeto para esse ano que está chegando é voltar com os vídeos, voltar com os conteúdos. E a ideia dessa reforma foi exatamente para esse fim. Bom, agora eu quero fazer um resumo para vocês dos meus equipamentos. Todo mundo pergunta qual é o meu setup, a pilha, o que eu uso para trabalhar. Enfim, vamos lá. Bom, começando aqui na mesa de edição, vou falar sobre áudio. Os monitores que eu utilizo são os monitores da Yamaha HS5. São monitores de estúdio com uma qualidade incrível. E para empurrar esse áudio, para mandar esse áudio, eu escolhi a placa Evo 4, que é uma interface moderna, compacta e chegou tem poucos dias aqui. Eu ainda estou testando e vou fazer um vídeo dedicado a ela no canal também. Embaixo aqui do suporte dos monitores, eu tenho uma Alexa e também tenho um Stream Deck Mini para facilitar aqui algumas tarefas. O meu computador atual é um MacBook 14 polegadas M.2 Max. As configurações eu vou deixar aí na descrição. E eu trabalho simplesmente com ele e alguns SSDs pendurados. Uma outra pergunta que eu também sempre recebo é a respeito do meu monitor. Eu utilizo esse monitor UltraSharp Dell 4K 27 polegadas. Então o próprio monitor alimenta o notch com um cabo SVC e ainda libera um hub atrás para você conectar os periféricos, os acessórios. É um excelente monitor, mas eu ainda cogito fazer a troca para um estúdio display 27 polegadas aqui na produtora. Em cima aqui eu também deixo o meu iPad Pro de 11 polegadas M.2. E o meu celular atual é um iPhone 15 Pro. Na parte de câmeras, aqui tem algumas das minhas câmeras. Então tem três Canon R7. Tem uma R6 Mark II, que é essa câmera que eu estou filmando. E tem também a R5C, que é uma câmera de cinema fantástica, que logo vai ter bastante conteúdo delas para vocês. Bom, para quem é músico, esse também é o meu controlador, que é o Complete Control S49. Um excelente controlador que eu deixo ali do lado aqui para ajudar a montar as trilhas, para ensaiar, para tocar. Bom, do outro lado da sala, além dos armários, onde tem muitas coisas aqui guardadas. Vocês não têm ideia de quantidade de equipamentos e coisas que eu tenho aqui. Mas enfim, eu deixei aqui nesses nichos aparentes aqui, alguns equipamentos que eu utilizo, que são bonitos visualmente. E que fica de fácil acesso aqui para colocar na mochila, para sair para gravar. Então tem o meu drone aqui, que é um 3 Pro com monitor. Que é o drone que eu utilizo atualmente. Os gimbals, né, que eu utilizo da marca DJI. Impressoras e alguns equipamentos que eu utilizo para live. Monitores. E essa é a câmera que eu comecei a minha produtora. Nos outros nichos, eu deixo aqui equipamentos da Hollyland, que são equipamentos que eu utilizo principalmente para lives, né. E o ar-condicionado escolhido é um modelo da LG Quente Frio de 9000 BTUs. Eu optei em colocar placas acústicas aqui, para ajudar aqui na ambiência. E tem aqui também alguns difusores. Aqui do lado eu tenho outras interfaces aqui, uma Evo 8, uma interface da Yamaha. E também aqui um mixer L8 da Zoom. Fora todos os outros equipamentos que estão dentro dos armários aqui. Realmente ficou espaçoso, apesar do quarto aqui ser um quarto pequeno. E ficou bem aconchegante. Eu gostei muito do resultado e eu espero que vocês gostem também.